Salve, salve galera, final de tarde aí ó, a molecada aqui ó, vamos fazer aleluia de pipa hein, cê é louco, olha, vamos fazer aleluia, já foi um, eita porra, sem cair, já foi uns, cuidado molecada, cuidado, não vale se machucar, Cuidado, cuidado molecada, pra não rasgar mano, cuidado, Dá aqui assim ó, tá atacando errado, fazer assim ó. Opa! Cuidado! Cuidado, 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 cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado para não se machucar! 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 Cuidado para não perdão! Não pula para não se machucar! Cuidado para não se machucar! Eu corto para não se machucar! Pegue 3 caras, o outro. Um ponto que bogeu! Dá para não se machucar! Aqui, Ife! Ele deixou aqui Ah, vai de novo Cadê o moleque? Cadê o moleque? Aí rapaziada, valeu aí Eu vou Cuidado